Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Digno do Cache, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje galera, estou te fazendo esse vídeo aqui de como baixar... É... Free Die Night Funkin' Beta... Não, não tem beta não, me esqueci. A Week 7, que bora lá. Primeiramente, vocês vão entrar no link da descrição, né, que vai estar lá. O que foi? Primeiramente... 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 Errei. Então, gente, vocês entram na descrição. Então, eu vou apertar aqui baixar, mas eu não vou baixar ele porque ele sai sozinho no meu. Aí... Vou baixar logo, por aí. Aí, quando baixar, vocês fazem que nem um do Jollibee. Abaixa. Vocês vêm em Download. Aí vai aparecer um nomezinho diferente desse, mas só que aquele é diferente. Eu baixei o Beta 10. Aí, galera, eu vou passar aqui, né? Galera, aí assim, vocês vão apertar em Free Die Night Funkin', relaxa, não sei o que. Vamos botar diferente o nome. Porque eu baixei outro, porque aquele outro sexazinho. E aqui, galera, vai aparecer o Free Die Night Funkin'. Dá o Vitor jogando Cuphead aqui lá, Beta 10, né? Não preciso falar nada. Eu já morri 40 mil vezes nessa fase, besta! Joaninhas besta! Aí, quando eu baixar aqui, só o que vai faltar é você ir em uma partida pra ver se tá funcionando bem no de vocês. Porque eu não vou testar. Se sair sozinho, eu vou ficar muito triste. Se der certo, eu vou ficar feliz. Aí, eu acabo o vídeo. Pessoal, eu vi... Ai, Davi, meu. Que susto. Pessoal, é... Ai, pra testar, pra ver se tá dando certo. O meu. Ai! Que susto. Ô, besteira! O que foi? Morri. Tchau. Tenta fazer o jogo te dar uma chance. Você aperta no 7 FPS, mini FPS, e desliga, liga de novo. Porque ele perdeu pra reiniciar o jogo. Agora eu vou ter que entrar de novo. Vocês viram, né? O vídeo que eu mandei pra poder... Como baixar de Alibi! Eu aposto que esse vídeo vai viralizar, porque esse jogo é muito famoso, e eu tô ensinando como baixar. E se não viralizar, eu vou ficar muito triste, gente. Eu vou só ir o primeiro. Não, acho melhor ir. Não, de novo! Gente, pra vocês dar raiva quando vocês estão lá no finalzinho, e morrem num jogo... No Cuphead Lite? Num jogo. É, num jogo. Algum. Que serve de dizer isso? Que eu... O Cuphead é uma super raiva. Esse aqui, gente, tá funcionando bem, mais ou menos. Então, gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Então, tchau! Deixa na descrição. Deixa na descrição. Deixa na descrição. Deixa na descrição.